Joga essa bundinha linda, cai pro baile sem calcinha Já tá toda molhadinha, pode convocar, miguinha Joga essa bundinha linda, cai pro baile sem calcinha Já tá toda molhadinha, pode convocar, miguinha Joga essa censura, cochilo da pura House e piscina, indica sativa É festa com as prima pra gastar uma onda Tua bunda é obra prima, garganta é profunda Se colou na base, então vai me dar Ficou chapada de midas MA No quarto é fight MMA E em seguida tu vai me mamar Tu quer a braba, rouco vai lançar Balança e se lança e joga pra cá Melhor sem ciúme e não tem nem como Primeiro eu te comi, o berna te comi Sentar sem parar, vai pra lá e pra cá Vira de ladinho que eu vou colocar Sentar sem parar, vai pra lá e pra cá Vira boquinha que eu vou gozar Joga essa bundinha linda, cai pro baile sem calcinha Já tá toda molhadinha, pode convocar, miguinha Joga essa bundinha linda, cai pro baile sem calcinha Já tá toda molhadinha, pode convocar, miguinha Tapa na cara, ela gosta Tata putinha jogando pachop Vem me da Sibéria, passamo a piropa Já tá maluca molhando essa chave Se bobe é, tu vai entrar na dança Meu quarto vira uma piranha Me mandando querendo essa chance Ela me mande, ela afunda na cama Tô mais além, macon e lança pra gang Ela alibaba na minha corrente Não sou ninguém, quero a discência Eu boto a minha voz, eu não tenho concorrente Eu boto a esse amigo, eu não fazendo a minha grana Eu pouco me furo, trapazei na minha fanta Eu tô com minha gang, vai ficar sem esperança Te passei a perna, 25 sempre ganha Sonho sem diário, rouco quase entre chama Quero é na minha vida, sonho Joga essa bundinha linda, cai pro baile sem calcinha Já tá toda molhadinha, pode convocar, miguinha Joga essa bundinha linda, cai pro baile sem calcinha Já tá toda molhadinha, pode convocar, miguinha Liga com perna, chama essa vibe, bitch Prontando nota em velho, minha droga te amassa Fazendo freestyle, matando esses bico, passando de fase Formando esse beck na hidromassagem Quando ela mimama, eu ficando até perto Nego, tu quebra um bom, eu te eixo de balde Cuidado, minha usa e dispara Não aplica em serviço, se pera aqui, mano Fazendo esse cash, trazendo essa carga, bitch Pode, 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 pode Não é teca, pode, pode Não é teca, bota um leite Não é troca, não para não Vem aqui, vem aqui, pode Ah! 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 Obrigado.